Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Miguel Macedo, é que nesta situação em concreto e dada a gravidade da situação do mapa oficial do apuramento eleitoral, de facto, o que devia ter acontecido era que a Comissão Nacional de Eleições não devia ter aceitado aquilo que foi do Tribunal Constitucional, porque ninguém consegue compreender o que é que se passou de facto. E, de resto, devo relembrar que só os Verdes e o PCP na Comissão Nacional de Eleições votaram contra essa matéria. E, agora, independentemente dessa alteração que o PSD agora aqui vem anunciar sobre esta situação em concreto, isto é extraordinariamente grave e é preciso recuar até onde for necessário para perceber onde residiu o erro e tentar corrigi-lo. Ou o que é que vamos fazer? A ata foi feita, foi publicada e vamos esquecer, o erro ficou cometido, fica registado, fica para a história? Eu acho que isto é demasiado grave e requer, de facto, essa correção. O Tribunal Constitucional não agiu bem e a Comissão Nacional de Eleições também não e é preciso rectificar e ir até onde for preciso. E eu julgo que nós, como deputados, cabe-nos também fazer essa reclamação e solicitar essa correção. Depois, Sr. Deputado, relativamente à matéria do cartão de cidadão e do número de eleitor, eu não sei se o Sr. Deputado teve a oportunidade de atender bem àquilo que o Sr. Deputado Francisco Caciza aqui ainda há pouco disse, que é aquilo que o Governo e o Partido Socialista gostavam que acontecessem. Então é assim. Pronto, foi encomendado um estudo à Universidade do Minho. O estudo veio. A Sra. Secretária de Estado e os Srs. Ministros esclareceram aquilo que tinham a esclarecer. Demitiu-se o Diretor-Geral da Administração Interna, está tudo resolvido. E mais, o Governo ainda dá mais um passo, que é eliminar o número de eleitor. Pronto, assunto completamente arrumado. Foi mais ou menos essa a expressão utilizada pelo Sr. Deputado Francisco Caciz. Só que, quer dizer, querem tapar completamente os olhos àquilo que foi todo o processo decorrido designadamente na Assembleia da República. É que o estudo da Universidade do Minho é uma coisa extremamente sumária. Tanto que, no final de março, princípios de abril, vem o estudo mais completo. É porque este não estudou tudo aquilo que tinha para estudar. Mas este estudo foi reconhecido, de resto, por todos os membros, julgo eu, da Comissão, da Primeira Comissão, comete até um erro, que é atribuir responsabilidade aos cidadãos por não terem antecipadamente tomado, por sua iniciativa, conhecimento do número de eleitor. Quando aquilo que todos sabemos é que houve um compromisso e declarações públicas por parte do Governo, designadamente no próprio dia das eleições, a dizer que aquilo não gostava nada. Na hora, os cidadãos teriam essa informação. E os cidadãos ficaram convictos de que o sistema lhes daria essa resposta e não deu. Portanto, a culpa não foi dos cidadãos não terem atempadamente. Atempadamente, eles solicitaram, só que não obtiveram a resposta atempadamente sobre o número de eleitor. Mas o Partido Socialista continua também a ignorar que a Senhora Secretária de Estado garantiu à Assembleia da República que não tinha tido conhecimento do incumprimento do despacho para a obrigação da notificação aos cidadãos eleitores. Posso eu terminar, Senhora? Sim, sim, Senhor Presidente. E que só teve esse conhecimento, esse desrespeito no dia das eleições. E que, na verdade, aquilo que já se apurou publicamente é que não. A Senhora Secretária de Estado soube antes o que é que nós fazemos sobre esta matéria. Fechamos os olhos ou continuamos a apurar responsabilidades e a apurar a responsabilidade política que o Governo e o PS não querem encontrar, mas que é, de facto, necessário encontrar em abono da verdade e do próprio direito dos cidadãos ao exercício do seu voto para que estas questões... Só vou terminar, Senhora Deputada. Termino mesmo, Senhora Presidente. E, de facto, esta questão da eliminação do cartão de eleitor é uma fuga para a frente, mas nós precisamos de perceber muito aquilo que vem para trás. Muito obrigada, Senhora Presidente.